Hello, bookmigo! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog de leitura deste canal que eu vos falo. Meu nome é Júlia, mas vocês também podem me chamar de lúdia, tanto faz. Ignorem minhas espinhas, mas é porque, gente, eu já tomei banho, já fiz skin care, eu não vou passar maquiagem, sabe? Aqui no YouTube a gente é íntimo, somos besties. Hoje a gente vai ler juntos o livro do Desafio de Abril. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar linkado aqui nos cards. O desafio eu vou deixar também aqui na descrição. O post do desafio é um desafio que eu me propus a fazer no começo do ano, onde todo mês vai ter uma temática. É um desafio pra te incentivar a ler, porque pelo menos você vai ler 12 livros um ano, porque já, tipo, a gente tá muito bom. Então, cada mês tem uma temática diferente. O mês de abril a temática é ler um livro nacional. Então, pensei muito sobre isso. Provavelmente essa aqui vai ser minha última leitura do mês. Eu demorei um pouquinho pra fazer esse mês, porque eu tava atolada de outras coisas que eu precisava ler. Então, o desafio ficou meio por último, assim, mas ainda... Hoje é dia 26 de abril, então ainda temos tempo. E também queria pegar um livro curto, enfim. E eu, assim, tenho muitas opções aqui do Unlimited. Só que eu queria pegar coisas físicas que eu tenho em casa, porque, vocês sabem, eu tenho essa neura de eu tenho muita coisa que eu preciso ler aqui. Não quero perder, tipo, não perder tempo, mas eu não quero ler coisas que eu não tenho físico, sabe? Porque eu tenho muito físico, então eu quero desacumular isso. Dito tudo isso, escolhi um nacional que eu acho a capa maravilhosa. É provavelmente uma das capas mais lindas que eu tenho na minha estante. Só que tem um problema, que é, eu não sei falar o nome do título, tá bom? Então, provavelmente eu vou falar errado isso o tempo inteiro. Eu mandei uma mensagem pra autora falando, Amada, como eu pronuncio isso? Que é Amartia. Amartia. Só Deus sabe. Esse é o livro aqui, eu vou mostrar pra vocês, gente. Essa capa é provavelmente uma das capas mais lindas que eu tenho na minha estante. Olha isso, o conjunto de cores, é um rosinha com bordô, essa estátua, flores, sabe? Ai, que coisa linda. Eu acho que eu peguei esse livro no bug da Amazon, não tenho certeza, mas eu comprei ele faz um tempo, foi no passado com certeza. Mas eu acho que ele veio junto com o bug da Amazon. E ele entrou na minha estilite pelo simples fato dele ter essa capa maravilhosa, entendeu? Quem escreveu ele foi a Esperanza Prado. Eu já a conheço, ela é uma graça. E eu conheci ela de uma maneira muito aleatória, que foi... Ela me mandou um e-mail um dia falando Oi, tudo bem? Aqui é a Esperanza Prado e eu trabalho pra... Olha isso. Ela falou assim, eu trabalho pra... Pro pessoal que faz o marketing do Submarine, do Grupo Americanas e tal. E a gente quer te enviar uma cartinha, mas por conta da lei de produção de dados você tem que confirmar se você aceita receber e tal. Aí eu falei, aceito. E aí eu mandei assim no e-mail, o seu nome... Você é autora? Eu mandei desse jeito no e-mail, tipo, no e-mail que não tinha nada. Eu falei assim, você é autora? Porque eu tenho certeza que eu tenho o seu livro aqui em casa. E esse nome não é um nome muito comum, Esperanza Prado, sabe? É um nome muito específico. Aí eu falei, é você? Tipo, por acaso é você? Aí ela me respondeu, é, sou eu mesmo. Eu falei, ah, eu tenho o seu livro. A gente já conversou algumas vezes no Instagram. Eu sei que ela lançou um livro recente, acho que no final do ano passado. Não sei, quando eu fiz um vídeo de... Quando eu fiz um post no Instagram de, tipo, nacionais que vêm aí, ela comentou, ela falou, olha, eu tô lançando tal coisa e tal. Ah, lembra que ainda, tipo, satinhas iniciais. E eu coloquei o livro dela, enfim. Mas ela é essa gata aqui, ela achava muito linda. E sigam ela no Instagram. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição pra quem quiser segui-la. E é isso, eu não sei nada do que se trata. Eu sei que é, tipo, um suspense. E a sinopse é basicamente isso aqui. Dois, dois parágrafos. E aqui dentro tem só, tipo, quotes, blurbs de criadores de conteúdo, que eu achei muito legal. Então eu vou ler o que tá aqui atrás e a gente vai começar a ler. A gente vai começar a ler agora, são 10 pra 7 da noite. Enfim, vamos lá. Ah, ele foi publicado pela editora Letramento e eu, como eu falei, comprei na Amazon. Então eu acredito que tenha lá até agora. A mãe da Moretia foi de séries e filmes policiais. Curiosa, além da conta, ela ama todo e qualquer tipo de mistério. Após Samus Murray, já não gosto, começou nomes em inglês aqui, mas tudo bem, às vezes ele é em inglês, né? Não vou julgar. Seu orientador de mestrado em História da Arte, ser sequestrado na madrugada de uma terça-feira comum, ela vê sua vida virar de cabeça pra baixo. Agora ela suspeita que o crime esteja relacionado com uma pesquisa que os dois realizam na universidade. Imagina, você tá no mestrado, assim, sua vida deve estar um caos, né? Porque, gente, sinceramente, no mestrado, você tem que estar louco pra estar no mestrado. Mas, enfim, você está no mestrado, tentando ali se tornar mestre, provavelmente se encaminhando pro doutorado, mas, assim, reclamando da vida porque não é fácil. E do nada o seu orientador desaparece. Ele é sequestrado. O que você faz numa dessa, entendeu? Tipo, seu orientador foi de arrasta pra cima. Não de arrasta pra cima, né? Ele foi de arrasta pro lado, no caso. Ele se escondeu porque a gente acha que... Não sei se tá morto. Arrasta pra cima e é morto. Mas vocês entenderam. Ele desapareceu e você tem um projeto pra entregar. Você tem uma tese pra defender, sabe? Eu acho que eu ia procurar... Se fosse comigo, eu ia procurar pra matar. Eu ia ficar com tanto ódio que, tipo assim, meu orientador sumiu e eu estou fazendo o mestrado. Eu ia ficar com tanto ódio que eu ia procurar pra ficar brava, entendeu? Pra dar, tipo, como você deixou você ser sequestrada, esse tipo de coisa. Enfim, continuando aqui. Pra tentar descobrir o culpado e com sorte salvar a vida de Sam... Samus... Eu nunca sei que fosse nome. A mãe ainda não vê outra alternativa, a não ser aceitar a ajuda de Max Murray, o filho irritante, mas extremamente atraente do professor. Será que vai ser um anime to lovers? É ético você pegar o filho do seu orientador? Acho que deve ser, né? Enfim... É isso. Eu vou começar a ler, então. Quero colocar metas, tá? O mês acaba no domingo. Certo, certo. O mês acaba domingo, então eu tenho que ler esse livro até domingo. O livro não é grande, gente. Ele tem, deixa eu ver. 284 páginas, com agradecimento. Eu vou ver se tem ele no Kindle Unlimited, espera. Ele, infelizmente, não está no Kindle Unlimited, mas tem o e-book pra comprar pra quem quiser. E também tem o livro físico. Eu tinha a impressão de que ele estava no Kindle Unlimited, não sei porquê. Mas, enfim. Quero botar metas, né, de leitura, porque eu quero ler até domingo. Ah, ó, a diagramação do livro aparenta ser mega confortável, então eu acho que a gente não vai ter problema com isso. Eu quero ler até a página 62, capítulo 8. Os capítulos parecem ser curtos, o que é um ponto muito positivo. Então, gostaria de ler até a página 62 hoje. Então, eu leio esse pouquinho. Se eu ler, mais ótimo. Se eu não conseguir chegar aqui, tudo bem também. Mas é o que eu gostaria, entendeu? Acho importante eu ressaltar aqui o que eu... Minhas vontades, meus desejos, vai que o universo se manifesta, né? Acho que dá pra ler bem rapidinho. E aí, conforme eu falando, eu venho contar pra vocês como é a escrita, como está sendo a leitura e tudo mais. Quem realmente acreditou... Eu chegaria na meta ontem, né? Porque eu não. E não cheguei, já vem avisar. Gente, ontem eu flopei minha meta. A culpa é do meu namorado, tá bom? Meu namorado, ele tá morando fora. Eu já comentei isso algumas vezes, mas ele está fazendo residência em Ribeirão Preto. Umas duas horas aqui, então a gente se vê quando eu vou pra lá ou quando ele vem. E aí, por conta do feriado, dia 1º de maio, ele veio ontem. E aí, ele tinha um curso hoje pra dar aqui. E aí, ele já aproveitou por conta do feriado e veio. E aí, ele chegou ontem de noite e eu fui na casa dele ficar um pouco com ele e tudo mais. E acabei nem lendo. Eu parei na página 41. Enfim, aí eu cheguei, eu tava morrendo de sono. Então, tipo, eu cheguei, deitei e capotei. Eu não consegui nem ler antes de dormir. E hoje, gente, já é tarde já. Meu relógio calou a bateria. São, acho que 7h10. Eu não li nada. Hoje eu fiz um milhão de coisas. Eu fiz as unhas. Eu trabalhei. Eu editei dois vídeos pro canal, porque o canal tá meio abandonado. Eu editei dois vídeos pro canal, eu ainda tinha coisas do Livro da Luz pra fazer, mas eu tô assim, minha cabeça não tá nem funcionando, vai ter que ficar pra amanhã. E aí, então, agora eu vou ler um pouco. Provavelmente, eu vou encontrar meu namorado mais tarde, mas eu vou focar nas minhas leituras, tá? Minha meta de hoje é a página 100. Vamos ver se eu vou chegar lá. O que eu não tô entendendo da história até agora, a história se passa em Dublin. Achei interessante falar isso, porque eu falei, nossa, o livro nacional com um monte de nome americano, mas o livro se passa na Irlanda. E aí eu lembrei que eu li que a autora morou em vários países, então eu acredito que talvez ela tenha morado na Irlanda um tempo. O livro se passa lá e a gente vai acompanhar a Amanda, e ela faz mestrado em História da Arte, e o professor dela, o orientador dela desapareceu, e ela tem uma suspeita de quem pode ter feito isso, porque eles, a Amanda e o professor, estavam investigando um caso de obras de arte que, tipo assim, só desapareciam, sabe? Elas saíam pra fazer reparos, e elas desapareciam, nunca mais eram vistas. E aí ela acha que foi alguém desse meio criminal aí, de obra de arte, que sequestrou o professor, porque aparentemente eles estavam chegando bem perto de descobrir quem eram essas pessoas, quem tava envolvido e tudo mais. Eles meio que caíram nisso, meio sem querer, porque ela tá fazendo mestrado dela, mas meio que foi sem querer que caiu nessa investigação. E aí, o filho do professor, o Max, ele também tá nesse meio, se não me engano ele é advogado, eu já nem lembro mais, acho que ele é advogado, ele mora na França, e ele tá, tipo, ele tem contatos na França, então é um meio deles conseguirem contatos em outro país, né, principalmente na França, que tem milhões de artes por lá. E aí, eu entendi, a gente já começa a perceber que eles não se gostam muito no começo do livro, até isso falar na sinopse. E aí, a gente entende que, tipo, rolou um jantar um dia e a Amanda entendeu que ele tava sortando com ela, sortou de volta, ele quis cair fora, meio que deu uma renegada, assim. E aí, desde então, ela fica meio tensa perto dele, porque, tipo, mal interpretações de sentimentos, sabe? Foi isso só, até agora que eu entendi, o cara está desaparecido. E aí, a Amanda e o Max não podem contar pra polícia, tipo, tudo que eles sabem, o que eu acho meio loucura, né, porque o cara está sequestrado, então deveriam contar pra polícia, mas a polícia também não é tão competente assim, normalmente, então... Foi isso que aconteceu até agora, em 40 páginas. Eu acho que vai ser um livro bem, tipo, que as coisas acontecem rápido, sabe? Pelo menos, foi a sensação que eu tive, porque, tipo, na segunda página do livro, ele já foi sequestrado, a gente já entendeu qual poderia ser a motivação e tudo mais, então eu gosto disso, e agora eu vou ler um pouco, e aí eu volto pra contar pra vocês como anda a leitura. Oi, amigos, estou na página 70, e já temos suspeitos, tenho dois suspeitos, não de que sequestraram o professor, mas de que estão envolvidos com alguma coisa, e assim, eu cheguei na página 70, igual eu falei, 71, na verdade, e achei que eu cheguei bem rápido nessa página, tipo, eu deitei aqui pra ler e, pumba, já estava na 70, então é realmente uma escrita que não enrola, é bem rapidinho de ler, eu vou continuar lendo, vou, na verdade, esquentar a comida agora, mas eu vou continuar lendo, e aí, conforme novas atualizações de leitura eu venho contar pra vocês, a Amanda, e eu descobri que a Amanda, ela é filha de uma brasileira com um irlandês, o que eu achei um fato curioso, né, e a Amanda está junto com o Max tentando desvendar alguns mistérios, eles pensaram em procurar a mesma pessoa, o que eu achei engraçado e, é, muita coincidência, sabe, e aí eles foram procurar a mesma pessoa e essa pessoa suspeita, suspeita a minha suspeita, e tô achando legal esse casal investigativo, sabe, e eu tenho certeza que a polícia tem, alguém da polícia tá envolvido nesse sequestro, sabe, porque sempre tá, né, e aí tem um policial aqui que, logo ele já aparece, logo no começo do livro, e eu achei ele meio estranho, ele fez umas perguntas meio estranhas pra Amanda, então eu tô suspeitando dele, e é isso, vou continuar lendo, não tenho muito o que dizer, porque isso não é spoiler, ou às vezes é só, tipo, entrega uma parte legal da história que eu não quero entregar, mas até agora eu tô gostando bastante, tô achando que o livro é bem escrito e flui muito bem, como eu falei, ele não parece um livro que vai enrolar muito, sabe, isso é sempre um ponto muito positivo. Eu, provavelmente, sou a coisa mais feia que vocês fizeram nesse momento, mas é que eu tô com pomada de secar, tipo, acne, sabe, amigos, cheguei na página 100, na verdade eu passei um pouquinho, mas tô na página 106, eu vou até avaliar um pouco agora, uma simples pergunta que eu queria entender, que sempre acontece em livro de suspense, eu queria realmente entender o que acontece, que é, porque os personagens estão correndo o perigo, eles sabem que eles estão correndo o perigo, tipo, tem gente querendo matar eles, sequestrar, pede, pô, 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 por que que ainda assim, por que que ainda assim eles insistem em ir correr, fazer atividade física em parques? Parques, eu digo, tipo, parques, tipo, Ibirapuera, sabe? Você sabe que você tá sendo seguido, você sabe que você tá sendo, sabe, tem alguém atrás de você, e você ainda insiste em ir num parque, onde não vai, no momento que não tem ninguém, no momento que está escuro, que não tem ninguém pra te socorrer, no meio de árvore, sabe, pede, entendeu? Todo livro de suspense tem isso, eu não entendo, eu queria entender qual que é a lógica disso, pelo amor de Deus. São meia-noite e quarenta, eu já nem vi a hora passar, eu comecei a ler, e tipo, fui lendo, fui lendo, encostei aqui no meu celular, ele tá aqui na minha garrafinha d'água, aqui, tá vendo? E aí eu vi que era meia-noite e quarenta, eu falei, meu Deus, eu preciso dormir, amanhã é sexta-feira, né, pra trabalhar cedo. Eu parei na página 164, então eu li 64 páginas a mais do que a minha meta, eu tô muito feliz, tô muito orgulhosa de mim mesma, esse mês eu li muita coisa, e tô bastante feliz. Eu tô gostando bastante do livro, assim, eu não acho que ele vá ser um favorito, mas normalmente eu já imagino o caminho que a história vai percorrer, sabe? E eu realmente não consigo imaginar pra onde a história tá indo neste livro, assim, eu tenho suspeitos, mas eu não sei, parece que tá tudo tão vago, e eu já tô na metade da história, e ainda não tenho um pensamento concreto de, tipo assim, ah, eu acho que eu acho que foi essa pessoa que cometeu isso, ou eu acho que a história vai pra esse caminho, o que é uma coisa muito boa, porque ainda mais em livro de suspense, porque eu gosto de me surpreender. Eu tô gostando, eu acho que o livro tá ali entre um 3,5, 4, quero ver como vai desenrolar. Tô gostando do desenvolvimento do casal também, apesar de ter achado um pouquinho rápido, só que é um livro curto, né, então não dá pra esperar muito a enrolação. Então, é um livro que realmente não enrola muito, aconteceu várias coisas já até o momento que eu tô da história, o cara, inclusive, o professor, ele já foi encontrado, e ainda tem mais metade do livro pra acontecer, então eu fiquei bastante surpresa quando ele foi encontrado, até achei que, tipo, sei lá, ia ser uma pegadinha, alguma coisa assim, porque eu realmente não esperava que ele fosse encontrado nesse ponto da história, achei que ia ter muito mais história até ele ser encontrado, e agora eu tô muito curiosa pra saber o que aconteceu, porque ele não se lembra de nada, e eu acho que isso tá me deixando ainda mais curiosa, sabe, muitas suspeitas pra todos os lados. Talvez eu termine o livro amanhã, não garanto nada, porque amanhã é sexta, normalmente de sexta de noite eu saio e tal, então se eu tiver bastante tempo pra ler à tarde, talvez eu consiga terminar, mas eu não acho que eu vá conseguir terminar ele na madrugada, porque provavelmente meu namorado vai querer, ainda mais que o Gustavo, meu namorado, tá aqui, provavelmente ele vai querer sair e fazer alguma coisa, e eu não vou conseguir ler muito de noite, mas ainda tenho amanhã, sábado e domingo, com certeza se eu não terminei amanhã, eu acho que no sábado eu já termino e eu venho contar pra vocês como tá indo esse desafio, até agora eu tô achando bem legal, assim, gostando bastante. E aí, amigos, estamos dentro do carro, vocês estão apanhados da maneira mais escrota possível, eu tô segurando só a hora com uma mão, não façam isso em casa, e eu até comprei o suporte de carro pra pôr o celular e ainda não chegou. Mas enfim, hoje é sexta-feira, cortei o cabelo, não sei se vocês estão vendo, cortei o cabelo, cortei a franja, eu tava precisando, tava cansada do meu cabelo, fazia muita porque eu tinha o mesmo corte. Agora são seis e meio, eu estou indo na casa do meu boy, que ele tá aqui, né, igual eu falei pra vocês. A gente vai fazer alguma coisa pra comer, a gente vai fazer alguma coisa pra comer, e eu vou ficar por lá, eu vou voltar pra dormir em casa, mas enfim, vou passar esse tempo lá. Eu trouxe o meu livro também, então eu vou ler na casa dele provavelmente. E ontem eu li mais do que o normal, eu acho que eu falei isso, com vocês, de que eu li mais do que a minha meta, então eu tô bastante feliz. Hoje eu não consegui ler nada, gente, meu dia foi uma correria. O único tempo livre que eu tive, que era, tipo, meu horário do almoço, foi a hora que eu aproveitei pra ir cortar o cabelo, que era o horário que tinha também, e deu sorte de ser bem no meu horário de almoço. E é isso, então, agora eu vou ler, eu acho que a gente vai fazer esfirra pra comer. E aí eu vou contendo pra vocês, tá bom? Beijos! Gente, como eu tô feia, meu Deus! Oi! Hoje eu ainda tô aprendendo a lidar com a minha franja, de amigos, então vou aparecer aqui. Hoje é sábado. Sábado, ontem eu falei, achei que eu fosse ler muito ontem e, tipo, não rolou. Eu cheguei em casa, era umas 10 e pouco, e aí a gente tava passando Globo Repórter. Eu amo Globo Repórter, faz tanto tempo que eu não, fazia tanto tempo que eu não assistia, eu tava lendo, eu parei na página 188, tipo, literalmente no meio de uma página aleatória. E eu comecei a ler, eu falei, ah, eu vou, queria chegar pelo menos na 200, né, porque o livro tem 280 e alguma coisinha. E aí, tipo, eu leria o resto entre hoje e amanhã. Tô fazendo a minha skincare. E aí, esse era o meu plano, né, tipo, ler até a 200, porque eu sabia que eu não ia conseguir ler muito ontem, porque eu fui na casa do meu namorado, a gente fez esfirra, estava uma delícia. E aí, fiquei nessa, tipo, assim, ah, eu vou ler a hora que eu cheguei em casa e tal. Aí, eu cheguei em casa, eu fiquei vendo Globo Repórter, aí eu fui ler e aí tava me batendo um sono. Eu dormi não era nem meia-noite. Aí, eu deitei, dormi, acordei, gente, 6 horas da manhã. A hora que eu vi que era 6 horas da manhã, eu falei, não, eu vou me obrigar a dormir. Aí, eu fiquei tentando dormir, eu até consegui, mas demorou um pouco. Aí, eu voltei a dormir, acordei, tipo, uma hora da tarde depois, o que foi ótimo. Então, e aí, não li mais desde então. Agora, a tarde, a gente vai, eu e meu namorado, a gente vai na casa de um casal de amigos nossos, que eles mudaram, tipo, estão morando junto. E aí, eles convidaram a turma pra ir lá conhecer a casa, sabe? Fazer alguma coisa, tipo, um churrasco. Então, é pra lá que a gente vai agora. Eu vou levar meu livro, porque eu não sou nem boba, mas eu não li nada. Como está a história até agora? Eu sinto que eu tô perdendo um pouco... Não o time, mas, tipo assim, eu acho que se eu tivesse animada na leitura, tipo, se eu não tivesse fazendo várias coisas, eu já teria terminado, porque eu ia estar mais presa. Eu acho que eu tava mais presa, mas aí, como aconteceu várias coisas, tipo, ontem eu consegui ler pouco, na quinta-feira eu li bastante. Mas, se eu sinto que eu não consegui ler muito, hoje eu também acho que eu não vou conseguir ler. Eu sinto que eu vou perder um pouco o timing da história, sabe? Mas, basicamente, o professor foi encontrado. Tipo assim, eu ainda tenho... Só que a gente não sabe quem fez isso, o porquê e quem tá envolvido. Tipo assim, ele simplesmente foi encontrado. E a Amanda tá cada vez mais noiada e doida, o que eu acho muito legal. Tipo, ela tá cada vez mais, tipo, pilhada, sabe? Com a situação. E é isso, assim. Ela tá super envolvida com o filho do professor. E, assim, gente, eu tô começando a suspeitar desse moço também. Eu espero que ele não me decepcione no final, mas eu não sei. Eu sempre suspeito de quem é, tipo, muito bonzinho, sabe? Mas, assim, eu não acho que ele sequestraria o próprio pai, né? Então, não sei. Acho que ele não sequestraria o próprio pai. Acho que é meio ousadio sequestrar seu próprio pai. Vou soltar minha franja, cara. E hoje, sabe que dia? Hoje, 29 de abril. O aniversário do chifre do Calvin Harris. Ela vai abaixar. É só porque eu gosto que ela fica, tipo, virada pela fora, sabe? Porque aí não fica tanto no meu olho. Aí, quando você faz isso com o Bob, ela dá uma... Mas eu tenho que acostumar a minha franja a ficar desse jeito, né? Porque eu cortei ontem. Ela ainda não tá do jeito que eu... Tipo, moldada, sabe? Tem que ficar. E é isso, então. Hoje eu não acho que eu vá conseguir ler muito, mas eu vou levar meu livro pro rolê dos meus amigos com certeza. Eles já estão super acostumados. E é isso. Eu espero conseguir ler bastante entre... Eu espero terminar o livro amanhã, gente. Porque senão eu fico agoniada, porque senão vai ser a leitura de maio e o desafio é abril, então eu tenho que terminar até amanhã. Mas eu com certeza consigo, porque, tipo, faltam, sei lá, 100 páginas pro terminar o livro. Então eu acredito que eu sou capaz. E é isso. Até depois. Eu li uma página ontem, amigos. Mas acontece, tudo bem. Domingão, meu último dia pra terminar o livro, porque amanhã é maio. Último dia de abril. Esse mês parece que durou uma eternidade, né? Eu tenho essa impressão de que, tipo, abril durou 80 meses em um. E agora são... É. Hora do almoço, assim. Meio dia e 44, a minha mãe está fazendo almoço. E eu vou ler enquanto o almoço não ficar pronto. Como eu disse, eu parei na página 188. Eu falei isso ontem. E minha mãe terá chegar na 200 ontem, mas não li nada. Ontem eu fiz tanta coisa, tipo, coisas de jovem. Eu fui na casa de um amigo que tinha se mudado, com a namorada barra esposa dele. E aí a gente ficou lá o dia todo. Aí depois eu vim embora, tomei banho, comi. E fui na casa de outro amigo, que casou. E a gente não conhecia a casa dele ainda. Então a gente foi lá ontem, tipo, jantar e tal. E aí ontem foi o dia de visitar casas de amigos adultos. Tem responsabilidade dos adultos. E aí eu nem li. Não consegui ler um minuto. Eu até levei meu livro no primeiro rolê. Porque eu falei, com certeza vai dar pra ler. Só que a música estava tão alta, tão alta, tão alta. Que eu não consegui nem mexer no WhatsApp, sabe? Nem no Instagram. Porque estava me desconcertando aquela música alta. Mas enfim, agora eu vou ler um pouco. E aí vou vim atualizar pra vocês. Hoje é domingo. Eu não tenho muito compromisso, assim. De, tipo, coisas pra fazer, sabe? Então vai ser um bom dia pra ficar relaxada. Eu ia vir falar que, nossa, que gracinha. Eles estão saindo pro encontro. A Amanda e o filho do professor Max. Tipo, eu estava adorando esse casal. E aí, eu disse pra vocês. Eu pensei assim. A hora que acabou o capítulo, eu vou vir comentar. Eles saíram pro encontro. Bem fofo. O momento, tipo, química mil. Mas aí deu tudo errado. Óbvio. Ah! Meu Deus! Chegamos no momento. Página 208. Em que o título do livro é explicado. Adoro esses momentos. E achei interessante o que eu ia passar pra vocês. Porque eu nunca tinha ouvido falar essa palavra antes. Eu não sei nem como pronuncia. Amartia. Amartia. Não sei, mas enfim. Esse nome do título. E aí, tá tendo uma conversa entre a Amanda e o Hector. Que é um outro personagem que entra em um momento da história. E ele fala assim pra ela. Você já ouviu sobre uma palavra grega usada para se referir ao grande erro do herói? Uma decisão falha que irá inevitavelmente levá-la ao desastre? Aí ele fala que é Amartia. Amartia, sei lá como fala. E aí a Amanda começa a refletir. E aí ela pensa na cabeça dela, né? A palavra tinha sido atribuída a vários significados ao longo dos séculos. Mas o mais comum estava ligado à interpretação de Aristóteles. Pra ele, Aristóteles no caso. Amartia representava um erro geralmente cometido pela ignorância ou arrogância de um protagonista. Que ilustraria seu defeito de personalidade. Defeito entre aspas. Algo que era capaz de destruir aquela noção do herói imaculado. Afinal, ninguém é perfeito. É basicamente quando a gente percebe na história. E ele faz alguma coisa que vai colocar ele em perigo, sabe? Enfim, gostei muito de saber isso. Porque eu não sabia. Eu até dei um Google nessa palavra um dia. E eu vi que tinha alguma coisa a ver com Grécia e coisas de herói. Mas eu não dei muita bola. E eu achei legal a experiência, a altura, trazer isso pra história. Porque é tipo uma palavra que a gente quase nunca usa. E quando eu descobrir como a gente fala ela de verdade. Eu vou super usar ela nas minhas resenhas. Tipo assim, ah, porque o herói. A amartia do herói foi tal coisa, sabe? Tipo, o erro que ele cometeu foi tal coisa. Vou super introduzir isso no meu vocabulário. Mentira, provavelmente eu vou esquecer essa palavra daqui dois dias. Mas é isso. Eu achei legal compartilhar isso com vocês. Parece muito que eu tô pelada, né gente? Mas eu não tô não. Eu tô usando roupa aqui, tá? É que é tomara que caia. Sem alça. Enfim, parei aqui, são três e meia agora. Nossa, o tempo tá passando muito rápido. Eu parei aqui só pra responder uns e-mails que eu tinha que ter respondido ontem e não respondi. Então eu vou fazer isso antes que eu esqueça. E eu tô quase terminando o livro, eu tava lendo até agora. Eu cheguei aí na página 228, no capítulo 30. Então eu tô, tipo, falta só isso aqui pra eu terminar. Devo terminar em breve. Eu tô num momento da história que, tipo assim, sabe aquele momento em que livro de suspense sempre tem, né? Aquele momento em que o protagonista ou a protagonista vai num lugar super suspeito. Tipo assim, está na cara que aquele lugar é suspeito. Está na cara de que alguma coisa vai acontecer nesse lugar. E mesmo assim você entra nesse lugar. E aí eu só queria vir fazer esse comentário de como isso é comum em livro de suspense, né? De, tipo assim, com certeza vai acontecer alguma coisa. Tipo assim, você tá vendo que aquele lugar é suspeito e mesmo assim você ainda entra, sabe? Que coragem. Tipo, parabéns. Admiro. Enfim. Só queria comentar isso, assim. Por que é tão comum isso em livro de suspense, né? Meu sonho é num livro de suspense que o protagonista vai vir um lugar suspeito e ele vai falar Não, não. Eu não vou entrar nesse lugar porque esse lugar tem cara de que, sabe? Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Enfim. É isso. Vou voltar a ler que eu tô quase terminando. Com certeza eu termino hoje. E já tô pensando no que eu vou ler de próximo porque eu tenho muitas opções de leitura. Eu tenho muitas opções que eu quero ler. Eu tô afim de ler uma fantasia também. Então já tô pensando no que eu vou ler de próximo. E o desafio de maio, se eu não me engano, é uma fantasia. Então pode ser que a gente leia uma fantasia. Então eu acho que é uma fantasia. Então eu acho que vamos ler fantasia juntos no próximo mês. Mas aí vocês vão ter que ver o vídeo do mês que vem. Enfim, vou voltar pra minha leitura. E aí quando eu terminar eu volto aqui pra comentar um pouquinho com vocês. Nossa, gente. Achei que meu dia hoje é rendeu horrores. Não rendeu absolutamente nada. São 8h23 da noite. Não foca. E eu ainda não terminei o livro. A última vez que eu apareci aqui, eu tava fazendo umas coisas, né? Tipo, respondendo e-mail e tal. Fiquei fazendo isso. Aí eu falei, vou ler. Aí eu comecei a ler. Meu namorado me ligou falando, estou indo aí. Aí eu falei, tá bom. Aí ele veio aqui. Aí ele falou, vou jogar videogame enquanto você olha. Eu falei, ótimo. Aí o videogame tava bugado. Aí a gente foi fazer o videogame funcionar. Aí o videogame funcionou. Aí eu falei, tá bom, agora eu vou ler. Aí deu tipo 2 minutos. Minha mãe chamou a gente pra tomar café da tarde. Porque ela tinha feito bolo, pão de queijo, um monte de coisa. Aí tá bom. Ficamos tipo uma hora sentados na cozinha conversando. Bicho voando. Conversando, tomando café da tarde. Aí isso já era tipo 6 horas da tarde. Aí voltei pro quarto e falei, agora eu vou ler. Aí minha amiga de longa data, a Laura, veio aqui em casa. Porque tipo, ela mora em Campinas. Ah, é amiga que eu fui na formatura e eu fui roubada, lembra? Ela mora em Campinas ainda, né? Ela formou lá, tô fazendo mestrado. E aí ela veio aqui e aí a gente ficou um tempo conversando. Tipo, colocando as fofocas em dia. Ela levou um livro de presente e tudo mais. Ela foi embora. Era umas 7 horas. Aí eu falei, vou ler. E aí fiz o que? Abro o tiktok e por lá fiquei. E é isso, mas agora eu vou ler. Na verdade eu vou... Queria tomar um banho, mas eu vou ler antes de tomar banho. Eu tenho que terminar esse livro, tipo, logo, sabe? Senão eu não me responsabilizo. Eu tô na página 238, no capítulo 31. Então eu vou, tipo assim, agora eu vou ler. E aí... Assim, meu namorado quer sair hoje, né? Tipo, encontrar a família dele e tal. Então eu quero tomar banho, me arrumar. Na verdade ele foi embora agora. Ele foi ver o que a gente vai fazer. Então eu vou dar um migué, vou ler um pouco. Não sei se eu consigo terminar. E aí eu vou tomar banho. E aí eu vou dar outro migué. E tem que terminar o livro. De hoje não passa. Hoje não passa. Mas é isso, já era pra ter terminado já. E tá jogando videogame uma hora dessa. E eu esqueci de contar, amigos. Rolou o maior plot twist da história. Que assim, elevou esse nível pra uma nota 4 estrelas. Porque assim, plot twist. Fui surpreendida. Tinha vários suspeitos. E um deles realmente se confirmou. Mas o grande mistério do livro aparentemente já tá resolvido, né? Ainda tem algumas coisas pra terminar de resolver. Mas a gente já sabe o que realmente aconteceu com o professor. E assim, eu não vi isso vindo. Eu realmente não esperava. E... Genial. Genial. Oi, amigo. Segunda-feira de feriado aqui. E vim contar pra vocês que eu realmente terminei a Marte. Nosso nacional do mês. E encerro esse desafio com vocês. Eu terminei o livro ontem. Terminei ontem... Minha franja, gente. Ainda não acostumei. Eu terminei ontem. Era quase meia-noite, eu acho. Porque eu fui sair pra comer com meu namorado. Enfim. E aí é a hora que eu cheguei em casa e falei. Não, agora eu vou terminar o livro. Ontem foi um dia tão preguiçoso. Que tipo assim, eu fiquei o dia inteiro enrolando pra fazer as coisas, sabe? Mas enfim, eu terminei de ler. Eu gostei bastante. Eu acabei dando 3,5 pro livro. Um ponto muito positivo que eu gostei é... O mistério acontece. E a gente entende mais ou menos o que vai acontecer. A gente vai vendo o negócio se encaminhar. E ainda tem páginas. Eu sempre falo muito bem de livros que são desse formato. Que eu comento com vocês. Que tipo assim, eu odeio quando eu tô, tipo assim, aqui no livro. Na penúltima página. E aí o mistério desenvolve aqui. E aí eu viro a página e acabou. Eu gosto de ver como é o pós resolver o mistério, entendeu? Eu gosto muito de ver como eles vão lidar com o conflito. Quando é uma história que, tipo assim, precisa disso, sabe? Eu sinto que eu gosto de ver, por exemplo, a Amanda descobriu lá qual o plot da história. Descobriu o que tinha acontecido com o professor. Descobriu o caso de roubos de artes. E aí a gente tem um pós isso, sabe? Tem um epílogo também, que é Um Tempinho no Futuro da Amanda. Eu gostei bastante. Eu fui meio que a cegas ler esse livro. Então me surpreendeu bastante. Eu gostei bastante do plot também. Eu comentei aqui. Foi um plot que me pegou totalmente desprevenida. E eu não imaginava isso. Então eu gostei bastante. Eu suspeitei da pessoa errada. O que fazia tempo que isso não acontecia. Tipo assim, de eu suspeitar de uma pessoa errada e não for ela mesmo, sabe? Então eu fiquei bastante feliz. No geral eu gostei bastante. O livro é bem curtinho, então dá pra ler super rapidinho se você tá procurando alguma coisa pra sair da ressaca. Pra, sabe? Tipo, se você quer ler uma coisa rápida. Super indico este livro. Além de ser um nacional. Além de ter essa capa maravilhosa. Que eu acho que é provavelmente uma das capas mais lindas que eu tenho na minha estante. E eu gostei bastante. É uma leitura que eu recomendo. Eu não amei. Eu não favoritei. Mas ainda assim, foi uma leitura super prazerosa de ser feita. Eu não tenho muito mais o que dizer porque eu acho que vocês me acompanharam durante essa leitura. Eu gostei também de ver essa coisa um pouco mais no sentido, tipo, acadêmica. Porque, afinal, é uma estudante de mestrado, né? Mas uma coisa meio, tipo, mistério na academia, sabe? Isso de, nossa, o seu orientador foi sequestrado. E tem tudo a ver com essa tese do mestrado. Então eu achei isso muito legal. Inclusive eu quero fazer um videozinho pro TikTok daquele dia. Tipo assim, nossa, gente. Então, tem uma história muito boa pra contar. Um dia o meu orientador foi sequestrado no meio do meu mestrado. Sabe esses videozinhos que o pessoal faz? Eu acho que essa história dá super pra fazer. E é uma história que te prende. Tipo, eu cheguei e conto. Ah, é uma história que o orientador da menina foi sequestrado no meio do projeto dela. E tem tudo a ver com o projeto dela. Super legal. Eu gostei bastante do casal, assim. Em alguns momentos o casal me deu preguiça. Sabe? Tipo, o Max e a Amanda me deram preguiça. Mas eu achei eles fofinhos juntos. Ele é uma pessoa... Ok, sabe? Ele não é um macho escroto, que eu gostei bastante. No final, eles vêm pro Brasil. O que eu achei, tipo, um sabor. E eu achei que a experiência dela deixou um gostinho. Tipo, porque no final, quando eles estão no Rio, eles vêm pro Rio. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu não entendi se vai ter uma continuação ou não. Ou é só, tipo, fica no ar e descubra, sabe? No final, tem isso aqui escrito livro 2. E aí, é quando eles estão no Rio de Janeiro. Eles vêm pro Rio de Janeiro. E a Amanda, toda hora, ela fica sentindo que tem alguma coisa. Tipo assim, alguma coisa vai acontecer. Sabe quando você tem aquele sentimento que, tipo assim, alguma coisa vai dar muito errado? E ela fica sentindo isso o tempo todo. E aí, eu não sei se a Esperanza pretende escrever uma continuação. Se tá nos planos ou se realmente foi só um de algum. Tipo assim, eu vou jogar e descubra. Então, Esperanza, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, me conta. Porque eu preciso saber. É... No geral, eu gostei bastante. Ele ficou um 3,5, mas ele tá, tipo... Eu chuto que é, tipo, um 3,60, sabe? Eu não acho que ele é um 4, pelo menos não foi pra mim. Mas eu sinto que ele seria se eu tivesse lido ele mais rápido. Li ele meio parcelado, vocês viram, né? Eu li ele meio que devagarzinho. Então, eu acho que se eu tivesse sentado, tipo, e lido, eu ia ter ficado obcecada com esse livro. Porque eu sempre fico, sabe? Com coisas que eu liam rápido. Rápido, eu acho que ele teria sido um pouquinho mais. Só que como eu fui lendo parcelado, eu sinto que eu perdi um pouco a vibe da história. Eu até comentei isso aqui um dia. Então, talvez, se rolar uma releitura algum dia, talvez a nota suba um pouquinho. Foi isso. Muito obrigado a persistir nesse vídeo. Se vocês já leram a Martia... Não sei se eu estou falando certo, mas enfim. Se vocês já leram ou querem ler, me contem aqui. Me contem também o que vocês leram pro desafio do mês, né? Que era ler um nacional. O próximo desafio, se eu não me engano, é ler uma fantasia. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo.